A CIDADE NO BRASIL Onde todos se meteram? Amor, tem alguma coisa lá fora? Tem uma pessoa no gelo! Qual é o seu nome? Jennifer. Ela me lembra nossa filha. Elas teriam a mesma idade. É melhor procurarmos o xerife. Não, porque ele vai me matar. E vai matar vocês também. Estamos andando em círculos. Por que você bloqueou o meu caminho? Tem uma árvore caída. Qual a melhor forma de sair daqui? Não tem saída. A garota tá perdida, Debbie. E você a trata como se fosse a sua filha. Essa garota não é nossa responsabilidade. Eu nem te reconheço mais. Tem uma coisa que você precisa ver. Mas antes de eu te mostrar, lembre-se que eu te amo. O Mistério da Casa do Lago 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 Obrigado.